Muito bem pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no falando de carro e agora eu quero mostrar tudo para vocês em detalhes sobre o Hyundai HB20 1.0 Sense, a versão de entrada do carro com motor 1.0 aspirado, então já se inscreva aqui no canal, já dê seu like e bora conferir tudo sobre a versão de entrada do HB20. Então vamos lá pessoal, ele na linha 2021 mudou a moldura da grade, agora ela é preta nas versões mais simples, dando esse ar aqui um pouco mais discreto para o carro, a grade sempre foi um detalhe muito controverso do HB20 nessa versão, eles falam em nova geração, mas é um grande facelift na realidade, então tem esse detalhe aqui preto, a grade aqui sem nenhum tipo de acabamento, com o símbolo da Hyundai ali posicionado. Bom, na parte lateral aqui nos faróis, você tem farol simples, alto e baixo na mesma lâmpada, não tem projetor nem aquele detalhe em LED, luz de seta e o detalhe aqui do acabamento sem o farol de neblina. Então mostrando esses detalhes para vocês, eu vou aproveitar e acender a iluminação e enquanto isso, se você está atrás de um carro zero quilômetro, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link que vocês vão encontrar o melhor preço do carro zero na região de vocês. Então pessoal, vou mostrar aqui, mostrar aí para vocês a iluminação do carro, vou acender aqui, luz de lanterna, vocês estão vendo a luz de lanterna, farol baixo com o farol alto e as luzes de seta aí posicionada do jeito que vocês estão vendo. Então os detalhes aí da seta para vocês do HB20 e aproveitar e mostrar aí essa motorização, porque o HB20 ele continua sendo aí um dos modelos ainda equipados com motores 1.0, isso aspirado. Então aqui a gente tem o motor 1.0 kappa que a Hyundai batizou, de 80 cavalos de potência com 10.4 kg de torque máximo, atrelado a uma transmissão manual de 5 velocidades com 0 a 100 em 14.5 segundos, que o Falando de Carro fez as medições desse modelo e vocês vão ver aí no próximo vídeo o comportamento do carro em acelerações, frenagens e também retomada sobre esse 1.0, que na minha opinião surpreende muito bem, tem uma desenvoltura aí bem interessante do carro. Ah, detalhe né, não tem forração, vocês gostam muito que a gente ressalta esses pontos, então não tem forração. Então nesse vídeo vocês vão conferir o comportamento dinâmico do HB20. Bom, na parte lateral, rodas em aço com calota, então aí os detalhes para vocês, pneu 1.7570, aro 14, estão aí, que na minha opinião deixa o conjunto de suspensão do carro muito gostoso para o dia a dia. É uma motorização também bastante silenciosa, a suspensão também é bastante silenciosa, o que na minha opinião agrada muito para fazer o uso urbano do carro. Sem ar-condicionado eu acho que ele anda muito bem, às vezes nem parece 1.0 porque ele tem um bom torque em baixa, mas com o ar-condicionado você sente um pouquinho já o carro um pouquinho mais amarrado. Bom, retrovisor em plástico, sem repetidor de seta, sem nenhum tipo de acabamento em pintura, assim como as maçanetas também, não há detalhes aqui em moldura cromada, nada do gênero, porque realmente se trata de uma versão de entrada. E é tão de entrada que não tem a chave aqui com comandos remoto. Você tem que realmente trancar na fechadura normal, no miolo, fazia muito tempo que a gente não andava com o carro com esse tipo de fechadura, vamos dizer assim. Dando uma distanciada, então vocês estão vendo aí um pouco do porte do HB20, então é um carro que cresceu um pouquinho no entre-eixo justamente aí para melhorar esse espaço interno, já que o Polo é um carro que tem um bom espaço interno, o Onix cresceu também e o HB20 se manteve atualizando um pouquinho. Então realmente se vocês notarem, comparado à versão anterior, é só esse ponto que cresceu. Da coluna B para frente, o carro segue do mesmo porte, tanto é que os pontos de fixação das portas, faróis e tudo mais, estão posicionados nos mesmos lugares, apesar da Hyundai chamar de nova geração. Bom, aqui na parte traseira, quero até mostrar para vocês um pouco da iluminação, que é outro ponto que foi aí um detalhe que muita gente criticou, justamente por quê, pessoal? Bom, aqui ele vem com essa iluminação que invade aqui a tampa do porta-malos na parte inferior, no HB20 anterior tinha a parte para cima, esse inverteu um pouco. Eu achei que poderia ter uma iluminação em LED nas versões mais caras, coisa que até hoje a Hyundai não fez. E eu quero saber até de vocês, vocês gostam realmente dessa versão do HB20? Ou vocês preferem as gerações anteriores? E com relação aos 1.0, vale a pena? Ou vocês preferem a Ionix, por exemplo, que também tem um carro de certa tradição com motores 1.0 no nosso mercado? Bom, como se trata realmente de uma versão de entrada, então não tem sensoricionamento, não tem câmera de ré, você tem aqui as luzes de posição normal, a luz de ré na versão nova foi para a parte inferior ali no canto, e aqui nas versões mais completas tem luz de neblina, essa versão aqui no caso não possui. Para você abrir o porta-malas do carro, você só tem apenas uma alternativa neste HB20, você tem que destrancar a porta na parte dianteira, que inclusive a única porta que tem o miolo é a porta do motorista, a porta do passageiro não possui, e abrir o porta-malas aqui embaixo, já que você não tem a fechadura para abrir o porta-malas. Então, automaticamente para você abrir o porta-malas, você tem que destrancar o carro. E aí o porta-malas, que tem um bom espaço até, na parte inferior aí vocês estão vendo o espaço do step, cabe até, se você fizer uma boa forração aqui, você consegue até colocar mais uma sacola aqui embaixo, alguma coisa, dá até para inventar isso, e aí mostrando para vocês o espaço interno do carro, que tem um bom acabamento, forração aqui no banco, o filtro aqui embaixo, porém, a parte lateral fica em plástico e não tem nenhuma luz interna, ele realmente fica sem nada. Bom, fechando, fechando aqui, chegando na parte traseira, é aqui que a gente vê que realmente o carro é bem básico. Então, não tem vidro elétrico automático nas quatro portas, aliás, só tem vidro elétrico dianteiro e também não é automático, acabamento todo em plástico, maçaneta também simples, porém, vem aí com bancos em tecido, com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com isofix, o que é a regra, então, o mínimo de segurança o carro oferece, lembrando que ele vem com quatro airbags de série, na versão de entrada, o que é um ponto bem positivo, e como eu falei para vocês, por conta desse alongamento da coluna B para trás, é aqui que a gente tem o melhor espaço interno. Então, melhorou o espaço aqui, você consegue levar quatro ocupantes com muito conforto, cinco dá para levar um pouquinho apertado, mas leva, mas quatro realmente é um indicado aqui. Então, vocês estão vendo que o banco trouxe esse espaço interessante, esse banco está ajustado para a minha altura, então, eu tenho 1,75m, então, aqui a gente consegue perceber que tem um bom espaço. Bom, na parte dianteira, o HB20 Sense não é tão melhor assim, então, ele também tem todo o acabamento em plástico duro, sem nenhum tipo de acabamento, isso aqui imita um couro, né, um material macio, mas é plástico, com vidro elétrico dianteiro nas duas portas, detalhe da maçaneta e retrovisor aí com ajuste no palitinho, né. Bom, o banco tem ajuste de altura, estão aí os detalhes para vocês dos bancos, com a costura um pouquinho mais clara, ali na parte inferior nós temos a abertura do tanque de combustível, então, aí isso, a Grazi mostrando para vocês, tapetinho Hyundai e sentando aqui, como eu falei para vocês, esse banco já está ajustado para a minha altura, então, a gente aqui tem uma boa posição de condução, senta bem baixo na HB20, era um dos pontos que eu sempre elogiei no carro, você tem uma posição baixa, uma direção mais esportiva, na minha opinião, porém, ó, a versão Sense não tem ajuste de altura, nem profundidade do volante, então, é um ajuste fixo, que na minha opinião, eu abaixaria só um pouquinho para ficar um pouco melhor na minha condução, né, são, se você se sente com o volante mais alto, puxa um pouquinho que você se acerta bem aqui, mas no geral, mesmo nessa posição, a profundidade está bem ajustada e a altura também. Bom, então, bora para a parte interna e mostrar aí tudo que tem nesta versão Sense, né, a versão de entrada do HB20. Então, ó, mais uma vez a chave, é aqui no miolo, e ali o painel de instrumentos, né, o volante sem nenhum tipo de acabamento, aqui só com esse detalhe prateado, comandos de mídia, e por aqui, né, no antigo HB20 nós tínhamos comandos do painel de instrumentos, que aí teve essa regressão, ele veio para o palitim, consumo de 9.3 km por litro, isso basicamente de cidade, no etanol, então é um carro extremamente econômico, então aí mostrando para vocês, ó, eu rodei basicamente 285 km com o carro fazendo essa média, tem mais aí 130 de autonomia, né, então é um carro relativamente econômico, velocímetro, né, o Compagirus lá, velocímetro digital na parte superior, e a única coisa que quando a gente dá a ré, ele escreve, né, a ré posicionada ali. Deixa eu só ligar o carro, que aí eu vou conseguir mostrar para vocês. Então, ó, tá vendo ali, né, ele aparece o R no painel, é a única marcha que aparece, as demais não ficam à mostra, né, curioso. Ele vem com acendimento simples do farol, não tem sensor de chuva, mas tem temporizador, que é um ponto bem legal para um carro de entradão, né, tem aí o temporizador, eu acho que é um ponto bem positivo. Ar-condicionado normal, trava elétrica das portas e o radinho. Detalhe que geralmente, né, os rádios têm seis estações pré-selecionadas, né, esse aqui só tem quatro. Mesmo assim, o radinho aí tem entrada USB e Bluetooth aí para comunicação e telefonia também, né, vale a pena destacar isso. Então aqui, ó, a gente tem esses detalhes de informação do carro, quando a gente desliga aqui, né, fica um pouquinho mais claro, né, fica melhor para vocês enxergarem. A entrada USB está na parte inferior, particularmente não consegui fazer meu telefone tocar aqui direto, eu tive que fazer por Bluetooth, pendrive funcionou, mas o meu telefone não. Tomada aqui 12V, o HB20 tinha aquela esteirinha aqui que não tem mais, um baú aqui mais profundo, câmbio automático, não, desculpa, câmbio manual de cinco velocidades, né, mostrei para vocês, freio de mão normal, porta-copos e porta-objetos, esse porta-objetos aqui é o único que tem feltro, os demais é tudo com acabamento em plástico, e aqui nós temos aí também o porta-luvas que não tem iluminação. Esse detalhe prateado fica na versão Sense de entrada, acabamento todo em plástico, né, o HB20 não tem material macio nas outras versões, então aí os detalhes. Retrovisor também é simples, não é fotocrômico, aqui detalhes de iluminação amarela, e ali um espelho, né, pro passageiro, que é bem grande por sinal, e o motorista também tem um aqui, ó, né, com a portinha no caso. Então, tem um espaço bem interessante. A direção é elétrica, que é um ponto bem positivo do carro, ajuda no consumo e também manobras, e ele vem com controle de tração e estabilidade de série, que também é um ponto bem positivo, na minha opinião, hoje em dia, né, alguns carros até mais caros não possuem isso, e o HB20 aqui, no caso, tem. Então, pessoal, é isso com relação ao HB20, né, esses detalhes aqui das saídas de ar não tem acabamento na versão Sense, alguns outros puxa por vermelho ou prateadinho, dependendo da versão, e o console do Sense é todo preto, o que eu acho melhor do que o que ele marrom comparado à versão Diamond, né, eu particularmente achei meio enjoativo, eu acho que esse detalhe preto combina mais com o carro. Bom, então, vamos sair aqui. Outra curiosidade também, pessoal, é que vocês podem deixar o farol aceso, né, a gente sabe que hoje em dia o carro tem que ter o farol aceso o tempo inteiro, se você puxar a chave, anotem que ele apaga automaticamente, então vocês podem deixar o farol baixo e ligado o tempo inteiro, que ele continua, né, funcionando. Bom, e esta versão aqui do HB20, a versão Sense, custa aí hoje cerca de R$ 62 mil, do jeito que vocês estão vendo, né, a versão de entrada, lembrando que não tem mais opcionais, antigamente existia uma versão Sense com esse pacote de controle de tração e estabilidade, que agora se faz um item de série no HB20. Então, aproveite e confira o nosso vídeo, o instrumentado, onde a gente mostra o comportamento dinâmico do HB20 em números, né, tanto 0 a 100, frenagem, retomadas e acelerações, comparada ao HB20. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.